Ela Mora Ela Mora na Zona Sul O que ela faz na cama ilude qualquer um Ela Mora na Zona Ela Mora na Zona Sul O que ela faz na cama ilude qualquer um Ela quase quebrou minha cama Fez amor parecendo que ama Como é que um barbaco não apaixona Eu parcelei em doze vezes um anel de ouro E ela me deu chá de engana bobo Ela Mora na Zona Ela Mora na Zona Sul O que ela faz na cama ilude qualquer um Ela Mora na Zona Ela Mora na Zona Sul O que ela faz na cama ilude qualquer um Ela Mora na Zona Ela Mora na Zona Sul O que ela faz na cama ilude qualquer um Ela Mora na Zona Sul Ela Mora na Zona Sul Ela Mora na Zona Sul O que ela faz na cama ilude qualquer um E eu fui só mais um Ela Mora na Zona Sul Ela Mora na Zona Sul